Olá meus queridos irmãos, hoje dia 24 de outubro estamos iniciando mais um dia com a graça de Deus e esta novena maravilhosa dos nove meses com Nossa Senhora e eu sei que ela está aqui comigo agora e ela está aí com você agora neste momento de oração, porque ela está muito feliz por nós estarmos juntos, ela está vendo tantos filhos reunidos no mesmo grupo, estamos aqui reunidos neste canal em oração imagina a alegria de uma mãe, porque tudo que uma mãe gosta nessa vida é ver os seus filhos reunidos e ela que é mãe de todos nós nos vendo aqui reunidos em oração, uns rezando pelos outros isso nos fortalece, isso nos deixa felizes e o coração dela muito mais ainda Iniciemos o dia 24 de outubro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, está escrito Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança Lembro-me de que quando eu era criancinha, meu pai Joaquim me colocou sentada no lombo de um burro Eu entrei em desespero, comecei a chorar Ele não me tirou de cima do animal, mas ficou ao meu lado Segurando a minha mão e dizendo baixinho Filha, o papai está aqui, não tenha medo A presença dele ao meu lado fazia que, mesmo com receio, eu criasse forças para continuar sobre o animal Deus é assim Ele não nos tira do problema, mas diz ao nosso ouvido Não temas, eu estou aqui com você Estou segurando a sua mão Vença o medo, enfrente, não desista Reflexão Muitas vezes não podemos resolver o problema da pessoa que sofre à nossa frente Mas uma mão estendida sempre trará consolo Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim Por minha família e por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir os teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses Da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça agora o seu pedido Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, Mãe de Deus Legenda Adriana Zanotto